E o motorista de aplicativo foi espancado por um casal depois de discutir com a passageira durante a viagem. Camila Rodrigues, o pior de tudo é que o homem era idoso, né? E as imagens são impressionantes. Sim. As imagens são impressionantes e chocam bastante a gente pela violência, né? Esse homem aí tem 68 anos. E uma notícia boa, que eu vou começar com notícia boa, viu, Marcelo? Ele já recebeu alta. Apesar de ter tido aí várias fraturas, né? Ele fraturou a costela, perfurou o pulmão, teve várias convulsões, mas ele recebeu alta. O fato é que esse crime aconteceu no final de semana, né? A gente tem imagens aí do posto de combustível, onde essa corrida teria iniciado. A gente recebeu algumas informações agora, Marcelo, de que esse motorista de aplicativo, ele foi chamado e parou um pouco antes ali, onde ela colocou a localização. E ele teria demorado pra chegar. Assim que ele chegou, ela começou a discutir. Ele disse, né, em relatos aí, que ela começou a gritar com ele dentro do carro. E ele pedia a todo momento pra ela se acalmar. Foi então o momento em que ele parou nesse posto de combustível, onde tem essas imagens aí do circuito de segurança. E ele falou pro frentista, ó, eu tô parando aqui pra você ser testemunha de que eu não estou fazendo nada contra essa mulher. E ela está me agredindo verbalmente. Ela, então, desceu do carro, ele pediu pra que ela descesse do carro, porque ele queria cancelar a corrida e ir embora, que ele não queria passar por aquela humilhação. Ela, então, desceu do carro e chamou o marido. A gente tem essas imagens aí que mostram justamente o momento em que esse motorista de 68 anos está sentado, Marcela. E o marido dessa mulher chega brutalmente, já derruba esse motorista de 68 anos no chão e começa uma sessão de espancamento com chutes e socos. Essa mulher, inclusive, que está grávida, chuta a cabeça desse idoso, mesmo ele já no chão, desacordado. Tamanha a violência, tamanha a brutalidade, né? E aí o frentista do posto, ele, inclusive, tem um momento que ele chega, né? Ele tenta separar aquela briga ali, já com um homem totalmente desacordado no chão. E aí, depois que esse casal percebe a burrada que eles fizeram, eles chamam um socorro. Eles ligaram para o corpo de bombeiros pedindo ajuda e também pegaram o celular desse motorista e ligaram para o filho desse motorista alegando que ele estava passando mal ali no posto de combustível. Eles não falaram, né? A verdadeira versão. Eles foram presos, né? Inclusive, a gente tem informação nova agora há pouco que a juíza mandou a gestante para a prisão domiciliar com tornozeleira e o marido dela segue preso. A gente tem aí a sonora, né? Uma fala do delegado que investiga esse caso, Eduardo Carrara. Vamos ouvi-lo. As agressões desse casal para com esse motorista, a vítima, que não conseguiu esforçar nenhum tipo de reação. A vítima foi levada para o hospital e o estado de saúde dele é preocupante. Ele teve uma das costelas fraturadas, o pulmão perfurado, lesões na cabeça. Por esse motivo, os envolvidos foram ocorrer por lesão corporal de natureza grave. Não cabe fiança na esfera policial. O inquérito continuará. Será mais ouvido mais funcionários dos postos de combustível. Mas as imagens estão bem claras quanto às agressões. E não há muita dúvida, não. Só corrigindo uma informação, né? Que o delegado Eduardo Carrara, ele é o plantonista, né? Já que esse crime aconteceu no final de semana. E outro delegado, então, continua com essas investigações ao longo dessa semana. Depois dessa brutalidade toda, esse senhor de 68 anos, ele foi levado para o gol com o pulmão perfurado, luxação na cabeça, uma costela quebrada, como eu disse aqui no início, de crise de combustão. Ele, inclusive, passou por várias drenagens. Mas, felizmente, hoje a gente entrou em contato com o gol e a gente recebeu informação, essa informação feliz, né? Que o resultado feliz aí de que ele recebeu alta, Marcelo. Inclusive, durante essa viagem, né? Durante essas agressões verbais que esse homem sofreu, ele tentou fechar o vidro do carro e essa mulher colocou os braços para fora, tentando impedir a todo momento ali que esse vidro fosse fechado. E ela continuava gritando com esse homem dentro do carro. Então, por isso que ele parou nesse posto de combustível para ter uma testemunha ali. Esse homem de 68 anos, ele é pai de família. O filho dele, inclusive, disse que é esse o único sustento da casa e que ele estava mesmo idoso, né? Já trabalhando como motorista de aplicativo para tentar levar alguma renda para casa. E aí é obrigado a sofrer esse tipo de agressão, que começou com uma agressão verbal e depois a agressão física. Felizmente, ele já está em casa se recuperando desses traumas físicos e psicológicos também, né, Marcelo? Agora, a gente espera que a justiça seja feita. Como eu disse, essa mulher, a juíza mandou essa mulher, essa mulher que é gestante, para a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica e o marido dela segue preso, Marcelo. É claro que tem que ter um cuidado com essa gestante, porque a criança que está na barriga dela não tem nada a ver com a atitude covarde dessa mãe. Eu peço um exemplo que dá para o filho. E ainda bem, Camila, que tem imagens de câmeras de segurança, porque a versão que eles contaram inicialmente era de que o idoso teria passado mal. E aí tudo foi registrado pelas imagens das câmeras de segurança, com prova, vai falar o quê? Não tem o que contestar mais depois que as imagens foram divulgadas. Obrigado pelas informações. Camila Rodrigues, ao vivo, direto da Central de Flagrantes.